Música Eu de toda onipotência, nada ao senhor é impossível Se for de sua vontade, me dê palavras incríveis Há força suficiente para me esmiçar o terrível Coloca a ti todo o pardo, pois seu projeto é infalível Tu és a fonte da vida, contigo tudo é possível Só peço a forma exata, Greg, para eu cantar em alto nível Deus está em todo canto, ele é mesmo um imbatível Deus de toda onipotência, eu quero chegar para frente Conduzindo as minhas trovas no interior dessa mente Tu és o amado Deus vivente, contigo exata do viver Traz a minha sabedoria, as respostas nos porquês Nesta hora que preciso, do caminho do saber Para ser comunicativo com as pessoas em que te creio Faz de mim a ferramenta para nunca padecer Excelentes são suas obras São difíceis de dizer, mas o que deixou na terra São exemplos para crescer Sei que vai estar presente, aqui conto com você Quem vive sem sua presença tem permissão no sofrer O inimigo ninguém vê, mas rodeia em nosso meio Como um leão feroz, esperando uma presa além Uma conduta maldosa, quando o homem esquece o freio Ele depressa a bocanha, faz da sua vida um torneio Só que o freio é sua alma, no fundo de um lago vermelho Sofrendo as consequências no purgatório tão feio Como realmente creio, peço de Deus compaixão Que eu nunca caia na lança do pai da perturbação E assim busco no poema, através da inspiração E para mim chegar no circo, dá licença meu patrão Dá licença meu patrão, vou chegar devagarzinho Mas antes eu vou cumprimentar o meu amigo Pebinho Que é um patrício famoso, que gosta muito de mim Vou também mandar um abraço, vou cumprimentar um vinho Vai lá em casa qualquer hora, pra gente fazer um rolinho Em casa tem que olhar de tuir, tuir, tuir Eu também tenho uns greguinhos E se nós acertarmos o preço, nós vamos vender um bocadinho Hoje a gente já foi chegando, vou chegar no sabatinho Então vocês podem deixar um de pão na chegada do Jumbi, vai que é mesmo O Jumbi é o homem que procura, e que nasce a todos os mastros Meu pai deixou nesses solos, pro poema mais um astro Brota amor em minhas pegadas, portanto assim na chegada do Jumbi Nascem flores do meu rastro, vou vivendo a minha vida Como Deus quer e consente, sou como a folha caída, levada pela corrente O vento vai me levando, e por onde eu estou passando, eu só tenho visto boa gente Eu uso constantemente uma trovação bacana Eu uso sabedoria, eu levo amor pra quem ama O momento é crucial, e o mais essencial, eu trago a paz pra quem clama Pois nosso mundo carece de atitudes humanas Pois vivemos de tal forma, como pessoas insanas É o homem se matando, cada vez mais disputando Como leões na savana, e minutos como esses Na vida cotidiana, devem ser apreciados Não pela glória, nem fama Porque é um simples conselho Quando orarmos para o espelho, saímos breve da lama Ser feliz não é ter grana Nem sempre o dinheiro traz O preenchimento exato, ele não compra, nem faz Nem lhes dá salvação Só passa quem for cristão, se o céu se abrir os portais Por tanto anseio viver, e buscando um algo a mais Não sou santo, mas pretendo cumprir bem meus ideais E sempre de forma honesta, e pessoas como essa eu não vou exercer jamais Eu desejo a todos vocês, como a sombra dos coquerais Que suas moradas não sejam, alegria mais e mais E aos idosos vigor, juventude mais amor Não vivam como animais Eu peço a meus ancestrais, que nesse primeiro momento Que minhas doces palavras, patrão, amenizem o sofrimento Conheçam bem de pertinho Pois aqui chegou a chumbi, esse nego que tem talento Vai quebrando Safoneiro O discurso não acabou A videira está em seca, mas a taça não quebrou Eu percebi que almejei, e tudo que sempre sonhei Deus até multiplicou Se alguém te não fragou, não fique tão descontente Porque a partir de agora eu vou lançar minha semente E vocês vão me ajudar E na hora de semear, vocês vão pensar diferente Eu sou um pequeno elo Vocês formam minha corrente O fruto que nascerá, lhes digo rapidamente Serão meus braços arcados Vocês bastante afetados Porque eu amo meus ancestrais Vou querer colher somente Da colheita que sobrou Receba meus cumprimentos a quem tanto me esperou E pode chamar as crianças Avise na vizinhança Que foi chumbi que chegou O pequeno trovador Sonetista, sarivada Mestre em metrificação Caboclo bem morado Casa cheia na chegada Se a mesa não foi exportada O ingresso está exportado Mas quem chegou atrasado Para não ficar de fora Se a gente onde puder Que eu não quero que ninguém chora O tempo ficou mais belo Foi chumbido, costa merda Que eu mando o pacote agora Vai de novo Que me deixa confusão É uma boa coisa correr na linha Sem junta, sem pé, sem mão É malandro entrar no ciclo E ainda vacilar no salão Mas se isso acontecer Põe telefone na mão Menino, chega pra cá Estenda aí sua mão A nota de Deus que me deu Agradeço de coração Vai quebrando, sanfoneira Hoje eu fui dar um passeio Para a cidade de Ajirita Eu levei o meu cavalo Com mais dois laços de fita Na minha chegada aqui Não quero que ninguém me irrita E deixa catar as pratinhas Na mão da moça bonita Sanfoneira O estado do Rio de Janeiro Foi lá que eu vim pra ir Foi deita por isso no pau Tô chegando a eles agora Já tô no estado normal E aqui na mão da princesa Vou catar no dois real Vou catar no dois real Escutei o cantar do cinto Todo dia 24 Vem louvar Deus peregrino Usa o máximo de capacete Faz foto do figurino E deixa eu levar mais um Que tá na mão desse menino Sanfoneira Eu dei um tiro na rola Acertei o pé do sonhado Tá difícil nascer um tuelo Que fizer tudo que eu faço Aqui no meio desse povo Eu vou procurar meu espaço Ó menino, volta lá de novo Traz mais dinheiro pro pai Lação bonita Opa! Aêêêêê! As coisas difíceis demais Quero de tudo se faz Em Brasília e em Goiás Rio Santa Catarina Acre, Minas Gerais Antigamente as pessoas Se sentiam mais iguais Com respeito até as pessoas, hoje a gente não vê mais. Pelo ciclo do continente, só tem guerra e não tem paz, vai tornando a buscar dinheiro, que dinheiro é bom demais, mano. Só bom dinheiro. O nome que Deus me deu, é fácil de carregar. No início tem um E e no final tem um H. Só chumbi de leopoldinho, vocês podem acreditar. Vou enxergar a mão agora. Já que vocês querem pagar, vou continuar no improviso. Deixa a sua mulher pra lá. Tô chegando de mansão, e o céu já vou pegar. Menino, já te agradeço. Agradeço muito já. E as suas moedas eu pego, não sei, um abraço e vou dar. Senhor, valeu. Me sube forte. Oba! Fazer parte desse mundo é uma dádiva de Deus. Eu fico contente com o seu, dos escolhidos seus, pra deixar belas lembranças nesse simples verso meu. Eu agradeço a meu Deus, meu pai e minha mãe também, que me ensinaram que só a praticar são bem. E lutar pra que um dia eu venha a ser alguém. O meu mundo é de predê-lo, está longe do ideal. Apesar de eu ter conquistado o meu trabalho estatal, ainda me falta muita coisa simples, mas especial. Tenho um trabalho normal que possa proporcionar condições de existência para nada me faltar. É roupa limpa, fatura, casa boa pra morar. Tem tempo pra viajar, pra desfrutar o Brasil. A de 200 mil, eu já vou te agradecer. São foineiro, puxa o oito. Vocês vão me conhecer. Só chumbirinho e me apodindo, me apresentaram o Brasil. Vai quebrando. O Brasil é de São João Miritim, a Santa Cinto Serrano. Todo o povo quer saber com o seu brinco improvisando, tem argumento na cuca, brinco de 14 anos, resolvidor de promado, debaixo desse monte de cano, compro chá de bagazinho para os piuães não saírem voando, não é meu filho, safou nele. É todo o que eu tenho, patrão, é todo o conhecimento, a clareza do oratório, o poder do convencimento, mas me manter na vontade, que é o maior dos ensinamentos. Forçada, aguenta com a mão, relaxa aí os instrumentos, que eu vou conversar com a patrão, vou fazer meus cumprimentos. Ô patrão, como é que tá? Como é que você tem passado? Com saudade do seu povo, eu cheguei aqui, inclusive amado, eu recebi uma notícia que eu fiquei alegre, sabe? Que foi você que ganhou na Mega Sena e esse ano tá lotado. Quem deram? Você tá tomando água fresca, andando de carro importado, você comprou uma fazenda, colocou lá um monte de gado, tá com um caminhão cheio de dinheiro, que o Chungui levou um gado, verdade? Não, não tem não. Não, tô querendo pegar. Que isso, patrão? Só que hoje eu tenho que me buscar. Ah é? Eu também tô, me leva junto. Vou deixar. Batrão, da coberta, eu vou sempre focando na minha, porque você já soube no meu canal. Não. Tá bom mesmo? Não. O Diego vem cansado de comer, cara. Não, não tem mais. Tá bom também? O senhor já pode ir embora? Não, vou brincar mais. Vai brincar mais um bocadinho, né, batrão? É isso aí, né? É, Miguel. Como é que passou de Natal, Batrão? Passou nos pés. Passou pés de dois anos no outro. Melhor, né? Vamos na beleza, então. Não, vou trabalhar mais um bocadinho, hein? São foreiros? Sim. Tô subindo e deu paulina, patrão. Talvez a senhora não conheça. Eu cheguei aqui, tá? Peço que ninguém me esqueça. O pessoal tem uma mania. Tô dinheiro na cabeça. Isso deixa o palhaço doido. Quase que o palhaço enlouqueça. Quase que o palhaço enlouqueça. Hoje tá frito, eu como um gênio. Que eu cheguei aqui cantando. Não posso fazer um dos campeões. E deixa eu pegar o dinheiro agarrado no seu cabelo, zafoneiro. E deixa eu pegar a moeda. Que tá na mão dessa princesa, zafoneiro. Eu namorei uma moça na cidade de Catacai. A moça só tinha o que é feito namorar quatro rapazes, um do lado, um do outro, o outro na frente e lá atrás. E na cabeça do menino, pega nove de dois reais, zafoneiro. E deixa eu pegar o dinheiro na orelha do menino, zafoneiro. O que é o palhaço? Confesso que eu planejava, patrão. Nem mais brincar de palhaço. Enfrentei muitas barreiras na vida de desembaraço. Mas eu fico emocionado. O viola eu sou chonado, eu a sanfona no compasso. O homem sente cansaço, fisicamente, mentalmente. Mas quando chega essa época, se eu não encontrar com essa gente, a tristeza vem me apaga. Quando eu não estou na saga, eu confesso que fico doente. Vou botar na sua mão para eu buscar mais um presente, zafoneiro. Eu aguardei ansioso, meu povo, que chegasse esse momento, de escutar a cantoria e barulho dos instrumentos. Descansa a caixa de pandeiros. Hoje eu faço um argumento. Ô menino, chega pra cá. Já me faz o pagamento. Preparei quando era cedo, patrão. Faz de noite, tá fiado. Vai cantar para vocês. Porque eu sou disciplinado. E para aqueles que me assistem, desde já, muito obrigado. Meu mestre com rigidez, cantou que está no compasso. E a folia é o folclore, caminhando passo a passo. Pois se todos demos apoio, atingiremos o espaço. Com todos de mãos unidas e com força de um só braço. E na presença dos meus amigos, aqui minha parte eu faço. Pois junto dessa folia, trouxemos belas mensagens. É o que fazemos nas noites, quando seguimos viagens. E eu, como simples palhaço, represento os personagens. Em verso, meus abraços, recebo essas homenagens. Pessoas maravilhosas, de grande discernimento. Eu vim conversar com as crianças, com todos os meus fundamentos. Pois meus versos são discursos, palestras e argumentos. Quem batalha sempre alcança. Pois é o que a Bíblia diz. Ensinamentos antigos, educação de raiz. É vivendo e aprendendo. Eu sou um eterno aprendiz. Meus temas são de alegria, de amor e perseverança. Eu me sinto bem com um sorriso, quando eu saio de uma criança. O sorriso dela me ajuda a viver com mais confiança. Eu tendo essa segurança, aqui eu não terei falha. Porque eu ando com bons exemplos, quem luta, insiste, trabalha. E depois eu pôr o fruto do triunfo da batalha. Guerreiro é aquele que veste o final das ardentes guerras. Eu queria voltar ao passado, mas, ai meu Deus, quem me dera? Pois hoje eu estou no presente do início da nova era. A era da perfeição e com poesia mais bela. Pra mostrar que eu sou educado, bom boa noite pra essa galera. São Foneiro. A televisão nos mostra, patrô, na novela e nos jornais. Eu tirei uma conclusão. O pobre sofre demais. O rico só anda na frente, o pobre só anda pra trás. Eu como o pobre que sou, minha patrô, queria ser rico um dia. Pra fazer festa bacana, ter carro zero eu queria. Passear de avião, ai meu Deus, que bom seria. Ser rico é só alegria. Rico tem tudo do melhor. O rico pegou os estudos, tem um hospital bom que só. E rico não pega a fila quando ele tá na pior. O pobre só dança forró. É cachaça como ela. Nunca toma vinho do porto, só galinha e ganizela. Ainda lá, mas na canela, custa e sorriso, cheio de remela, mano. A vida do rico é aquela, que é andar bem descontraído. É levar a filha ao cinema, que é um filme bem divertido. E pobre só conta piada desse nosso país sofrido. Eu queria ser rico um dia, patrô. Mas enquanto eu não alcançar, vou andar nessa folia. Pois esse é meu patamar. E recolhendo dinheiro, pra ver se eu vou enricar. Mas se isso eu alcançar, meu patrô, eu não esquecerei de vocês. Eu vou sempre te fazer uma visita, viajando com os Três Reis. Eu tô querendo ficar rico. Dá pra me pagar outra vez, patrô? Dá não, patrô? Mas foi difícil. Salfonho! Tá bom, patrô? Tá ou não tá? Dá um balançar, um bocadinho, Salfonho! Salfonho! Dizem que a fé move montanha, patrô. As águas da correnteza. E move as rochas terrestres e as folhas da natureza. Assim, eu encontro envolvido, pois Cristo é minha fortaleza. Com toda a sua grandeza, ele sempre nos proporciona. Perfume extraído das matas com seu perfeito aroma. Primeiro, agradeço a Deus. O seu livro é o maior diploma. No mundo dos idiomas, patrô, todos conhecem Jesus. O seu trajeto na terra, do nascimento até a cruz, é o ser maior do universo. É a trova, é a linha meu verso, que eleva a gente na luz. Duas estradas com a luz. Uma larga, outra estreita. A larga e destruidora, a outra trilha perfeita. Pois quem caminha ao seu lado, o objetivo é alcançado, manifesta-se direito. Fiquem todos com Deus, Pai. A gratidão vem de cada aceito. As ofertas recebidas, patrô. Não deixo de agradecer. E que Deus lhe devolve em dobro tudo o que lhe concedesse. Não muito mais foi um prazer, eu estar em meio aos seus irmãos. Isso é folia de reis. Renascer, renovação. É reunião de amigos, progresso da união. Se lhe faltou a conclusão, Deus vai unir esse laço. O povo da sua casa, obrigado pelo espaço. O meu tempo está excedido, patrô. Eu lhe desejo um forte abraço. Saúde e prosperidade em cada poema que faça. Isso não vou pedir demais, você pode aplaudir o palhaço? Aplausos. Jesus, agora me despeço com um sentimento maior. Suas mãos são fortalezas no mundo perdido, sem dó. Purifica meus pensamentos. Faz de mim um homem melhor. Sigo a diaração de Isaac, de Jerezinha e Ziló. Do profeta Bacuca, nunca vou ser homem só. Vocês ficam todos com Deus, eu me despeço no mocozó. Aperta aí, São Fernando. Opa! Não, não, pode tomar mais pesada, que essa aí não dá não. Não, vamos para o final. Tá bom, bapô? Quer matar seis filhos, mas... Tá bom, bapô, você pula lá, vai. Chacun set